Bom dia, vamos dar início a sessão para a abertura da proposta do preço referente à tomada de preço 11, processo licitatório 8.1. Por problemas técnicos, a gente teve um pequeno atraso, em vez de começar de novo, estamos começando agora. Nenhuma empresa solicitou o link de acesso para essa nomeada. Então vamos proceder com a abertura do envelope de proposta, que está lacrado e ubicado pelos membros da comissão de licitação. Apenas a atitude de informação, foi esperado o prazo recursal, houve a integração de recurso pela empresa Zara e julgamento e decisão da autoridade competente, onde atificou a decisão de habilitar apenas a empresa BIM. Por isso, estamos abrindo apenas o envelope da empresa Prisma. A proposta da empresa Prisma No valor de R$ 739.812,99 A proposta será publicada pelos membros da comissão de licitação e encaminhada para o setor de engenharia, o qual vai analisar a compatibilidade da proposta de acordo com a edital. O resultado será enviado pelo e-mail das empresas participantes, será divulgado no portal da transparência e também na UPA. Então, declaro encerrada esta sessão.